E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Caramba hein galera, parece que nesse episódio a gente vai ter uma trégua E vamos lutar contra o poderoso Toyotomi Hideyoshi Vamos continuar brigando com os caras aqui Durante muito tempo aqui até a gente conseguir segurar E ficar mais poderoso aqui com a ajuda do clã Rojo Que agora é nosso aliado e não vai nos destruir Aqui em cima eu já não sei muito o que fazer Vamos vir aqui no negócio de Town Facility Aqui é... Tá no automático, eu não queria Eu queria colocar esse lugar aqui ou como ataque ou civil Vamos colocar ataque vai Vamos colocar ataque aqui vai Aqui tá no ataque, aqui tá ataque, aqui tá civil Aqui tá ataque, aqui tá civil, ataque Aqui não tem nada porque aparentemente Era defesa Vamos colocar marcha Porque quem for marchar vai passar por aqui E vamos desfazer umas Gunnery Towers aqui Porque não precisamos mais Nós não precisamos mais de Gunnery Tower Ela não tá mais no limite do mapa Então vamos fazer marcha Perfeito Aqui é defesa Aqui deixa eu ver o que a gente vai fazer Aqui eu acho que eu vou fazer ataque também Vamos lá Deixa os caras fazendo sozinho aqui E bom, a gente tem que se preparar pro ataque dos caras que tá vindo aqui, né Tem 16 mil soldados vindo aqui Aqui tem 5 mil Do Mazamune E tem os caras vindo pra cima da gente aqui Vamos lá 9 mil aqui 2 mil aqui Eventualmente a gente vai ter que tomar o castelo dos nossos inimigos aqui em cima, né Ah lá, o cara reparou parte da muralha Eu tava reparando a muralha, né Deixa eu ver um negócio aqui na política System Reform 2 Isso aqui eu não vou poder pegar Não tem prestígio Prestígio a gente pega caindo na porrada Eu poderia pegar isso aqui Mas vai gastar muita grana Bodyguard Formation É muito útil A gente aumenta a honra que os caras ganham, né Mas será que Equestrian não seria melhor? Pra ter mais cavalinhos? Não, não tem Não tem Conservative Postal System Aumenta o range de governança do castelo Talvez isso aumente o dinheiro que eu vou ganhar Eu não vou pegar agora, tá Eu vou pegar Bodyguard Formation Isso vai aumentar A velocidade que Os nossos Caras upam de nível Nossos Chiefs, nossos guarda-costas Substitutos Esses caras vão upar mais rápido Vamos lá Vamos esperar o inimigo chegar aqui Eu quero ver quem é que vai chegar pra me ajudar aqui, cara Tá demorando a chegar aqui os caras Quando esse maluco estiver vindo aqui Eu vou mandar essa mulher aqui Esse cara aqui tá com 5 mil Será que vale a pena ele me ajudar? Deixa eu ver Tem um pessoal aqui que pode ajudar Castle Rage Contra-ataque Esses caras são civis, mano Esses caras aqui são civis Eles não são guerreiros tão bons assim, não Deixa eu ver 90 dias 40 dias pra chegar aqui Vamos lá Esses caras não são guerreiros Vou mandar esses caras pra cá Vamos ver quanto tempo vai levar pra chegar aqui Olha só, dinheiro Negociar trégua com o clã Toyotomi? Não Incitar Arrasar Não Eu vou escavar as paradas aqui Eu vou começar a fazer templo Vamos fazer aqui, ó Templo pra dar dinheiro pra gente Chief Lealdade Vamos pegar lealdade com esse cara aqui, ó Que acabou de chegar Esse cara novo aqui Negociar trégua com os caras? Não tô nem aí pra esses caras Negociar trégua Deixa eu ver a unificação Eu preciso pegar mais 12 castelos Deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uai, 12? Quais são os 12 castelos? Ah tá, 10 aqui Ah tá, pera aí 10 11 12 seria Ah, tem que pegar esse castelo aqui do clã Ronjo Caraca, hein Tá bom, beleza Não tem problema não Quando a gente... A gente vai demorar a fazer a unificação, tá? Não é fácil fazer a unificação nesse jogo aqui Vai demorar Ah, marcharam com mais 100 mil soldados pra cá Pudeu Ah, vamos pegar defesa Ah, defesa do clã Mogami Ajuda a gente a defender, Mogami Ah, vamos pegar defesa Com outro clã aqui O negócio é defesa Eu acho que a gente consegue se defender Emboscada Ahn Dá pra marchar com todo mundo aqui Pra tentar fazer a emboscada, né? Vamos ver Eles mandaram todo mundo pra cá Eu vou mandar todo mundo pra cá Ahn O que será que uma trégua? O que será que eles vão querer Com uma trégua? Deixa eu ver É claro que a gente não vai conseguir, tá? Vai falhar Mas o que eles estão querendo de verdade? Ahn Nossa, virar vassalo do Toyotomi Nem fudendo Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora, Hideyoshi Sai fora, bicho Que eu vou virar teu vassalo Ó, o clã Rojo tá subindo aqui Ahn O... Esses clãs aqui tão vindo aqui O clã Rojo tá vindo pra cá Beleza Persuadimos um cara Que ia se juntar a gente Perfeito Ahn Ok Parece que a gente tirou o arroz Do cara ali Não entendi Ahn Esses caras tão vindo pra cá Por quê? Esses caras tão subindo aqui Ah, eles vão subir aqui pra proteger aqui Esse castelo aqui Que vão tentar atacar Ok Não tem problema Ahn Tá todo mundo indo pra porrada aqui Todo mundo que eu tenho Tá indo pra porrada Lá em cima Já não sei Aqui em cima não tem nem como Vim pra porrada, né? Aqui em cima não tem o que fazer Aqui em cima vai ficar Vai ficar desporradado mesmo Cadê o Mogami? O Mogami tá aqui Com 300 soldados Nossa, tá faltando, hein? Vai precisar de gente aqui, bicho Será que eu consigo lutar com esse cara aqui Antes deles chegarem aqui? Ahn Vamos lá Ahn Tá falando que a gente não tem soldado suficiente Eu vou esperar ele chegar então Vamos ver Beleza Fizemos um negócio de suprimento Battle Ready Eu acho que a gente tem soldado suficiente Vamos lá Ahn Tá fudido Vamos acabar com esse maluco aqui Rapidão Katsushige Toda Tem 16 mil soldados com ele aqui Nossos exércitos vão chegar aqui A porradaria vai estancar Caraca, 16 mil soldados Olha isso, galera Isso não é normal, bicho Ahn Vem pra cá O Mazamune vem pelo canto Vamos lá Vai lá Vai lá Mazamune Esse cara aqui vai brigar aqui no meio Cavalaria Olha a cara do maluco De puto da vida Charge nível 3 Deu duzentão de dano Yoshige First Blood Será que é uma boa destruir aqui? Eu acho que eu vou destruir aqui Ah lá, ele tá voltando Ele tá apanhando O cara tá apanhando, bicho O cara tá apanhando feio aqui Pensamos o cara aqui Se fudeu Vamos pegar a parada de honra aqui Ok Ocupamos aqui Vamos acabar com ele Nossa, olha a vida Que ele tá perdendo, cara Já era, acabou Acabou Nossa, tomou muito dano, cara Eu vou tirar a defesa dele agora Nossa, o Mazamune vai dar muito dano Vamos ver o dano que o Mazamune vai dar Com o mestre Caolho O mestre de um olho só Olha o dano Mil e seiscentos de dano Toma Proxo Agora vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vem pra cá Enquanto os caras se recuperam Vocês brigam ali Eu acho que ele vai fugir logo logo Porque ele tá fraco, não tá? Normalmente quando o inimigo tá fraco Ele vai embora Do combate Vai lá Destruímos o cara Foi rapidinho, hein? Sete mil e seiscentos que sobrou Eu acho que eu não vou voltar com ninguém Eu vou ficar lutando até Até a gente não conseguir lutar mais Com o Mazamune Máximo que der aqui Caraca, dezesseis mil soldados Contra quatorze... É, foi bom Onze mil contra quatorze mil, né? Beleza Vazou Botamos o cara pra correr aqui Vem pra cá você Os outros caras tão marchando pra onde exatamente? Pra cá pra cima Pra cá pra cima Tem alguém marchando pra cá? Esse cara tá vindo pra cá Tá, vamos fazer o seguinte Vamos botar o Mazamune pra ir de volta pra casa Ó, esses caras aqui voltam Tá, volta Simplesmente porque Simplesmente porque Não tem mais um inimigo Ameaçando o castelo Shibata Ah tá Beleza, volta, volta Então eu mando o cara voltar ali Simplesmente porque ele consegue Agora Recuperar as tropas dele, né? Arrasar Incitar Olha Sneak ataque Tentar render o cara no castelo Assassinar o Lord Não sei se é uma boa ideia Ah Incitar Acho que eu vou ficar escavando aqui Pegando parada pra gente aqui Ah, vamos lá Ah Pouca lealdade 90 dias Vamos pegar esse cara aqui Gostei da fisionomia do maluco Ah Deixa eu ver Aqui tem 4 mil soldados A gente vai capturando as terras do cara aqui Os condados Aqui a gente vai vindo defender Conforme o tempo vai passando 3 mil O Mazamune Já tem 4 mil soldados aqui, ó Pra poder vir defender Já posso pegar o Mazamune Pra defender Vai ser foda Vai ser uma bela De uma batalha, hein? Ah lá Bodyguard Formation Formação de guarda-costas Perfeito Beleza Esse cara tá vindo pra cá Esse cara tá vindo por aqui Vamos continuar capturando aqui Já tô ocupando aqui o território System reforming nível 2 Agora a gente pode trocar os líderes dos castelos, eu acho Inclusive Mudar os caras Talvez faça Faça bem pra gente Trade Trade Não vou fazer nada Deixa eu ver Política Postal Acho que tá na hora, né? Ou infraestrutura de defesa Que aumenta a velocidade de recuperação do HP do castelo Vamos pegar isso aqui Infraestrutura de defesa vai ajudar pra caramba Esse Lorde aqui Eu acho que eu vou upar os Lordes da gente aqui Deixa eu ver aqui Eu vou precisar dessa tecnologia rápido Porque eu preciso do castelo forte Agora eu tenho como jogar Stone Drop Eu tenho como tacar pedra nos caras agora Aqui tem 7 mil caras Aqui tem 13 mil Vem pra cá Vem pra cá tretar com esse maluco aqui Que tem 7 mil soldados Vamos ver Porradaria vai ser franca aqui O cara tá machucado Vamos adicionar um rancho aqui já já Destruir os soldados desse cara aqui Tá faltando dinheiro Mas é uma boa destruir Aqui O Maeda tá aqui Toshi Maeda tá aqui Então eu vou ter que pegar o Mazamune O lendário dragão Kaolia vai ter que vir aqui 50 dias 80 dias 50 aqui Vamos pra cá Vamos lá com o Mazamune Porradaria suprema Mazamune Ó Vamos deixar os nossos aliados defenderem aqui primeiro Enquanto a gente vem pra cá Aqui tem 9 mil soldados Aqui tem 3 mil carinhas vindo aqui Vamos lá 9 mil mais os caras que estão aqui Porradaria vai estancar A chinela vai tentar Aqui os caras estão flanqueando a gente Recua Esse cara aqui Nossa vai dar merda Vamos ter que recuar aqui Seleciona geral Recua pra gente não se ferrar aqui Pronto Conseguimos recuar aqui Ok Nossa Vamos ter que tomar cuidado aqui Bicho Mazamune tá bem aqui Já já a gente vai ter uma briga feia Com o Toshi Maeda aqui 10 mil Tem mais 15 mil soldados vindo aqui Não vai ser fácil isso aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar a defesa Do clã Mogami Negociar Qual castelo que eles estão vindo atacar Esse daqui do meio Caramba Eles estão vindo realmente atacar esse castelo aqui do meio Vamos lá Mogami Vamos ver se eu consigo negociar com os Mogami aqui Não tem como Eu tentei até Negociar com ele Política Diplomacia com o Rojo Não eu quero Eu quero ficar de boa com os Mogami aqui Vamos tentar pegar a Alliance aqui Porque a gente tem bastante Vamos mandar esse Lorde aqui Não Esse cara tá fazendo Coisas cívicas Vamos mandar esse cara Essa mulher então Porra Essa mulher tá de palhaçada também Se não Se eu mandar ela agora Ela não vai fazer as coisas que ela tá fazendo Esse cara aqui pode ir Não pode Tá todo mundo trabalhando No castelo O Mazamune Ele tá ocupado também Esse merda aqui Já era Depois a gente faz isso Depois a gente manda os caras pra cá Aqui os nossos caras tão ganhando aqui Eu dou Tô maluco aqui Então como os caras tão ganhando aqui Eu vou mandar Esse cara aqui Ataca ali Esse cara aqui vai embora Esse cara aqui vai embora também Pra não morrer Já tem uma batalha pronta aqui Vamos ver Nove soldados contra Ah Se fudeu Vamos acabar com uma era de uma vez por todas aqui Batalha de Kawa Kawa no mar O clã O clã do Toyotomi não consegue mais Tomar os nossos Nossos castelos Esse cara aqui tem que ir embora Deixa eu ver aqui O maluco que tem Trezentos Vai embora Vem esse cara aqui Ah Vamos lá Vamos dar início Sem sempre se preocupar muito Porque a gente tá muito forte Será que se eu deixar a Ia jogar sozinha Ela joga bem? Vamos ver Eu acho que a Ia vai jogar mal Não é uma boa ideia Deixar jogar sozinha Ó O Mazamune nem se mexeu aqui O Mazamune nem se mexeu Eu acho que ela vai só jogar mal A Ia Se a gente deixar ela jogando sozinha Beleza Capturamos aqui Agora o cara tá indo fazer o flanqueamento ali Vamos ver Ó O ponto de desengage O cara chargou Pra cavalaria aqui Quanto de dano será que esse cara vai dar? Ele é bom Não consegui ver Não deu pra ver o dano Porque os cara tão lutando aqui Ah Cento e pouco Eu preciso fazer estábulos né Pra ter dano Recuo aqui Boa Mazamune Botou pra correr Caralho Mazamune deu tiro no maluco Acabou com o cara Morreu Ocupamos aqui com o titio Vai ser assim galera Nossa campanha O inimigo vai ficar lutando com a gente Beleza Tudo ou nada Vai lá Mazamune Vai ser assim nossa campanha O inimigo vai ficar fazendo uns ataques covardes contra a gente Com 100 mil soldados A gente vai se defender deles Aí ataca de novo Se defende Ataca de novo Se defende Volta aqui você Ah o cara chargeou com o cavalinho aqui Ó O titio pegou o cara aqui O chiaki Pinsou o maluco Vamos lá Vamos rápido Eita vai tomar O tigre de Ushu Maluco Aumentou o ataque Deu dano Ah não deu dano não Ocupamos É nosso Toshi Maeda Não tem mais honra Não tem Não é que ele não tem honra Não tem nada né Vamos destruir um ponto de desengage Ele vai tomar Um debuff Eita que usou skill na gente Vai dar confusão na gente A gente vai dar confusão nele Nossa ele dando bicho Beleza Quebramos aqui Pum Vai tomar confusão Ah acabou a luta Beleza Ganhamos a luta Não precisamos Não precisamos Ficar lutando com o inimigo Até a morte Desgastar os nossos soldados Não é uma boa ideia As próximas batalhas As próximas batalhas vão ser difíceis Tem uns caras muito poderosos Vindo pra cima da gente Inclusive eu acho que eu vou voltar Com alguns soldados Pra gente não apanhar Eita que tomou Eita que tomou Autoridade Autoridade exercida Com êxito O morro é meu O morro é de Mazamune Beleza Ok A lealdade dos vassalos Tudo aumentou aqui Ó Esse cara aqui Eu posso marchar com ele Pra porrada É uma ideia boa Ou eu posso voltar com Vamos voltar com esse cara aqui Esse cara aqui Que tem 7 mil Eu acho que eu posso Vim pra cá Cadê o Mazamune? Tá aqui Mazamune tava longe Uma coisa O Mazamune pode vir aqui Eu poderia atacar Esse castelo aqui Esse castelo é fraquinho Mas ele Não vai ser possível atacar Porque eu vou ter que brigar Vamos vir aqui com o Mazamune O Radaria vai ter que estancar aqui A chinela vai cantar Aqui tem gente suficiente Pra brigar aqui Briga com o maluco aqui Os caras tão recuando A impressão minha Ah Um cara morreu Velho Um cara morreu Aqui O samurai Beleza Fizemos um templo Aqui pro pessoal orar Agora eu posso fazer Temple Donation Talvez seja bom Temple Donation Esse negócio de incitar Aqui bicho Lá em cima Não é uma boa ideia Para com essa porra Rumor Incitar Lá em cima Seria bom fazer isso aqui Aqui Na província dos caras Aqui Deixa eu ver Covert Ops Arrasar Vamos incitar aqui Pra prejudicar os caras Alô Puta merda Tudo low É por isso que eles Ficam mandando a gente Fazer isso lá em cima Tá tudo low Aqui Deixa eu vir aqui Em Town Facility Irrigation Trading Town Eu preciso de dinheiro Eu poderia fazer uma Shooting Gallery Pra ter mais dano Aqui Mais um de nível De mosquete Não sei se vale a pena Não Eu vou só dar Upgrade Nas coisas Aqui Dar upgrade No comércio Pra gente ter Dinheiro Vamos lá Chief 51 de política Eu não quero Que vai mais rápido Eu quero Eu preciso de novos Livros Vou botar esse cara Aqui Vai lá Maluco Vai você Vai lá Novato Vou confiar em tu Pra fazer o trabalho Vamos pegar esse cara Aqui Um cara de bobão E vamos ficar Capturando as terras Dos caras aqui Pra atrapalhar Eles De se De se locomover Pelo nosso território Aqui os caras Não chegam na gente De jeito nenhum É impossível Eu poderia até montar Um ataque Contra esse clã Aqui Com esses soldados Aqui Mas não vale a pena Não It is not worth Não vale a pena Esse é o clã Tokugawa É O Tokugawa Tá atacando A província Do clã Rojo O que? O clã Tokugawa E o clã Rojo Tá brigando Caramba Não sabia disso Não Battle ready Vamos ver aqui Se a gente tem condições Trinta Vamos brigar Nossa Porradaria suprema Vamos ver Agora sim Bicho Nove contra cinco Cara Porradaria suprema Vai acontecer aqui Nossas forças São igualmente poderosas Pegar os pontos De vitória São essenciais Pra vencer aqui Selecionar Quem vai marchar Você que tem Apenas trezentos Não vai participar Tem você Que tem mil e seis Ah Sinceramente Vem você aqui Pronto Vem Um carinha fraquinho É sempre bom Participar da luta Aqui tem oito mil Eu preciso de alguém Igualmente poderoso Pra enfrentar aquele cara ali Ah Só o Mazamune Consegue enfrentar Aquele cara ali Vamos lá Tem dez mil caras Do outro lado também Não vai ser fácil Ah Vem pra cá Você Mazamune Você captura aqui Você vem pra cá Você vem direto pra cá Pro meio Ah Vai ser difícil Mas veja Você vem pra cá Esses caras Vem tudo pra cá Beleza Tá todo mundo em formação Vamos lá Esse cara aqui é bem forte Tem mosquete Vai dar porrada na gente Esse maluco Vamos lá Se eu capturar esse meio aqui Eu aplico confusão Nos cara Confusão É um debuff Interessante Vamos lá Mazamune Vamos dar dano No cara O cara tem cavalo A gente tem mosquete Nosso dano Vai ser um pouco maior Do que o cara ali Toma Vamos ver o dano Do Mazamune Tá chovendo Tá chovendo né Mas vamos ver o dano Do mosquete 1030 1034 Eu tô sentindo um cheirinho de Ah Clã Shimazo Vamos vir direto pra cá Vamos ir direto pra cá Pra poder pegar esses caras Na porrada aqui Eles vão capturar ali Não tem o que fazer Eles chegaram antes Porque a gente tinha Um objetivo no caminho né Mas eu posso Cercar esse maluco aqui Eu posso simplesmente Cercar o desgraçado aqui Vamos lá Pronto Cerca aqui Acabou Pegamos os caras aqui Pinsamos os três idiotas Aqui Acabou Beleza Vai tomar um especialzão Mestre de um olho só Toma Me trazendo de dano Trouxa Tecnicamente Ninguém comeu aqui Vamos vir pra cá Recuo aqui pra Encher a vida Enquanto o cara Tá enfraquecido Eita Titio Vai Titio Tigre de um chum Ali Nossa Eu preciso capturar aquilo ali O inimigo vai colapsar a ponte Se eu não capturar aquilo ali A gente tá fudido Agora que eu me lembrei do objetivo Beleza Pinsamos aqui Pudeu Eu acho que eles não vão conseguir colapsar a ponte Eu acho que tem que ter um personagem ali pra ativar Como eu tô aqui eles não vão conseguir fazer Boa Botamos o inimigo pra correr aqui galera Perfeito Capturamos aqui Capturamos aqui É nossa ponte Pegamos o ponto de vitória aqui Vamos fazer os preparations aqui Recuo Recuo a você Ataca o cara aqui Pronto Segura o maluco aqui Isso colapsa a ponte apenas? Eu tô na dúvida Eu acho que isso colapsa apenas a ponte Eu quero ver como é que vai funcionar Aplica a confusão e colapsa a ponte É o que tá escrito aqui Esse cara aqui tá exausto Vamos ver Destrói a ponte? Caramba Destruiu a ponte Ok Legal Com o colapso da ponte Ah é complicado né Não vou conseguir Não vou conseguir passar pra cá Deixa eu ver Vamos entrar cá Acho que dá pra entrar cá agora Os caras tão cansadão aqui Eles não conseguem lutar não Beleza Mas a Munidater vai cercar o maluco ali O aliado aqui tá Quase sendo aniquilado Coitado Recua aqui pra tu não morrer O bagulho é recuar mesmo Vamos morrer se a gente ficar aqui Pera aí Vem ficar aqui esperando com o Mazamune Pra ele encher a vida Opa O cara vai se buffar de novo aqui Então aquela habilidade de colapsar a ponte Ela não foi tão boa tá Parando pra pensar agora Foi bem ruinzinha Eu devia ter pego antes do cara Pra eu poder usar ela Não consegui Aê Derrotamos aqui Ele não tem pra onde ir agora Porque quebramos a ponte Vem pra cá Vamos se recuperar Vamos se recuperar aqui da briga Beleza Acabamos com o maluco aqui Ocupamos Irmão Esse cara aqui tem que recuar Porque ele já lutou o suficiente Recua Nossa Toma Nossa Vai tomar Vamos ver o dano que ele vai dar no cara Ah Deu pouco dano Fraco Chato Fraco Chato Fraco Recua você E você Agora vem você aqui Acabamos com o cara aqui Beleza Acabamos com o maluco aqui Botamos ele pra recuar O Nao Maza Se fudeu Destruímos aqui E acabou Caramba Que vitória Maluco Soldado pra cacete 31 mil Um monte de soldado Vai ter que ser assim As batalhas Toda hora Uma após outra Vai ter que ser na estratégia Senão a gente tá fudido O cara traz 100 mil soldado Pra lutar com a gente Covarde Cusão Se fudeu Tomou de novo Debuff Nossa Desmoralizamos O clã Toyotomi Ao extremo Aqui Tomamos aqui Os condados Aqui pra gente Esses condados Aqui São perfeitos Pra gente Agora Ok A gente ganhou Até a tribo Ali ó Beleza Tem 13 mil 9 mil 15 mil Tudo vindo cá pra si 14 mil Aí fudeu Deixa eu ver Esses caras aqui São fortes Mas eu vou mandar Embora Esse cara Aqui acho que fica 500 é bom Ir embora O cara tem 500 Vai embora Esse aqui acho que vai embora Também Vai embora Fica só os mais fortes Aqui Que é a melhor coisa Que a gente faz Quem é que tá vindo Pra cá Esse aqui tá vindo Cá pra cima O Mazamune Acho que é bom Ficar aqui No que a gente Encostar aqui No maluco Ah tem uns caras Bem fracos aqui Que vão nos ajudar Mas são fracos Beleza Infraestrutura De defesa Ah lá A nossa política Aumentou de nível Liberamos até Ganji System Vamos ter que lutar Agora com o que a gente Tem aqui galera Com o que restou Pra gente lutar aqui 2.800 Ahn Mil Eu poderia pedir Trégua com os caras Mas eles não iam Aceitar com certeza A porradaria Vai estancar Não vai ter trégua Vamos pegar Esses caras aqui Deixa eu ver aqui Aqui é um lugar Difícil de conquistar Essa fortaleza aqui Faz a gente perder Vida quando tá Conquistando ela Não vale a pena Eles vão vir tudo Pra cá Pra cima É impressão minha Tudo pra cá Pra cima Acho que eu consigo Cercar os caras Pensando bem aqui Como esses caras Aqui vão demorar Pra chegar Eu acho que eu consigo Vim aqui E provocar os caras Vamos vir aqui Eu acho que dá pra pegar Esses malucos aqui Tem gente pra cacete Aqui vindo Gente forte Ah essa mulher Ah essa mulher aqui Pode tretar Ela pode vir brigar Aqui também Não é Essa mulher aqui É muito forte Dá pra vir aqui Vamos vir aqui com ela Forte pra cacete Bicho Quem é que tem Pouco soldado aqui É esse Kojuro aqui Todo mundo aqui É ignorante Deixa eu ver Ah tá faltando Olha quem tá faltando Aqui velho Vamos colocar uns caras Aqui Plot Colocar uns malucos Aqui Devulsion Esses caras Estão fazendo trabalhos Eles estão upando De nível rápido Inclusive Esses caras Vão poder servir A gente Na porrada aqui Vai dar uma briga Da boa Trinta dias Pra chegar ali em cima Três mil soldados Mil e pouco Não vai chegar lá Tem como pedir ajuda Dos universitários Deixa eu ver O cara já tá me defendendo O vizinho não consegue Me defender Porque ele é Muito mais forte Que eu Ele não vai querer Beleza Eu já pedi ajuda O suficiente Vamos ver Como é que vai ser Aqui Ó o cara Tá vindo aqui Pra cima Vem pra cá Corre pra cá Que esses caras Vão Vão tentar Vim pra cima Da gente Vamos atacar Esse maluco Aqui Eu acho Que se eles Não entrarem Na província A batalha Beleza Vamos ver Como é que vai ser Aqui 17 mil Cara Eles tem muito Soldado Galera Eu tenho Mais do que ele Eu acho Que dá pra ganhar Essa vai ser A última batalha Do clã E Deus Vamos lá Vai ser a última Porradaria Com esses caras Aqui Se eu ganhar Acabou pra ele Aqui Ele não avança Mais pelo meu Território Só tem 4 unidades Do lado Dele A gente Tá numa Desvantagem Não muito Grande Tem 15 mil Aqui 7 mil 13 mil Olha Vamos ver Deixa eu ver 70 60 80 70 Essa mulher É muito forte O Mazamune Vai matar Esse cara Aqui O Mazamune Tem que vir Aqui Matar Esse cara Esses caras Aqui No meio Eu acho Que matar Esse cara Depois dá Volta Tem que ser O objetivo Do Mazamune Aqui Vamos lá Vamos começar E vamos jogar Com cuidado Não Mazamune Mata o cara Aqui Vamos jogar Vamos jogar aqui No meio Que é a melhor Coisa Que a gente Faz Vamos lá Atira Vamos ver o dano Que ele vai dar 9C Acabou aqui Esse cara Tá morto Praticamente Ele só Não caiu Ainda O corpo Dele Só Não caiu No chão Ainda Mas Tá morto Vamos vir Aqui Ficar Se revezando Entre os caras Aqui Destrói Destrói Eu acho Que vale a pena Vir aqui Mas eu Não quero perder A briga Eita Que esse cara Foi pinçado Como que esse cara Aqui foi pinçado Bicho Sério Que você foi pinçado Cara Será Que você foi pinçado Eu vou ter que ceder O objetivo Pra eles Porque eu fui pinçado Aqui Cara Não é possível Agora parece que Não fui pinçado Não Vamos ver Beleza Botamos pra correr Aqui Com o Mazamune O mesmo idiota O Naomaza Se fudeu Eu poderia vir aqui Mas não acho Que é uma boa ideia Não Vamos ver Boa Boa Mazamune Capturou aqui Eu acho que o melhor É a gente ir pra cima Do objetivo dos caras Agora com o Mazamune Vamos ver Destruindo ali Eles tomam Acho que confusão Esse cara aqui Agora Eu vou pegar Eu vou pegar esse cara Aqui Vem pra cá Esse cara Que bate aqui Vamos lá Cercamos aqui Em geral Eita Eita Ele deu um inspire Para os amiguinhos Em volta Beleza Vamos quebrar Vamos quebrar aqui Com o Mazamune E vamos quebrar O outro lado Aqui Com o outro Cara Taco especial Taco especial Aqui Mas a Mune Tá quase quebrando Aqui galera O objetivo dos caras Ele vai quebrar Eu vou quebrar Os dois objetivos Eu vou quebrar Os dois Cara Vai quebrar O de cima Talvez quebre os dois Ocupamos aqui Talvez quebre o dois Talvez quebre o de cima E de baixo Vamos vir pra cá Pra cima Vamos vir pra esse lado Aqui Pera Como é que Como é que esse cara Sai daqui Bicho Tem um cara Ah Tô viajando aqui Tô clicando no Cara errado Vem pra cá Seca aqui O Mazamune Tá apanhando o febre Esse cara aqui Esse cara tá me cercando Vamos lá Quebra lá em cima Bum Deixei geral Com confusão Perfeito É agora que eles vão morrer É agora que todo mundo Vai apanhar aqui Vamos usar o bônus Aqui pra bufar Todo mundo aqui no meio É agora que todo mundo Vai morrer É agora que todo mundo Pinça esse maluco aqui Já era Começa a espancar Esse cara aqui 82 Esse cara é muito forte Eles já estão cansados A gente acabou com eles aqui De novo Dá pra usar aqui de novo A parada Vamos vir aqui Cerca o cara Eita que o Mazamune Tá fraco O cara Pronto Usa aqui o bônus De Inspire Mais uma vez É nosso Eles vão perder pro Eles vão perder Pra parada De Eles vão perder Pra barrinha lá em cima De De moral né Vai tomar especial Agora Vamos ver o dano Que vai dar Vrá Nossa 1200 Dá pra sair daqui Não dá Impossível Vamos ficar aqui Pra sempre Cansado Sorte que a gente Mata o cara Mais rápido Do que ele Mata a gente Enche a estamina De geral aqui Cara Esse negócio É muito roubado Tomar o meio Do mapa Nessas batalhas É É quebrado demais Velho Estamina geral Restaurada Infinito Eu quero que esse cara Morra aqui Mazamune Tá fraco Mas o cara Também tá Eita que o cara Deu dano na gente Porra Alguém aqui Ah botão pra correr Aê 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 Usa o Inspire Pela última vez GG Maluco Acabou 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 pra eles E pra cá E pra cá Boa Vai embora Acabou 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 Vai tomar um metro de um olho Só vai morrer Nossa Morreu tudo Acabou a batalha A gente ganhou a batalha Por W Nocauteou todo mundo Ou não Era pra Acabou 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 Não acabou ainda não A barrinha de moral Vamos usar o Inspire Pela última vez Beleza Acabou 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 Aê Bum Maluco Destruction Ainda tinham 5 mil soldados Do outro lado Beleza Humiliation Vocês vão continuar Vindo pra cima de mim Vão continuar me atacando Eu espero que não Tá enchendo a porra do saco já Vai embora Eu quero voltar a construir Me deixa em paz E aê Acabou Acabou Eu vou ter que tomar Esse castelo aqui pra mim Porque vocês resolveram Me atacar Seus merda Vou ter que tomar Um castelo pra mim Ah tem mais um cara Vindo aqui ó 9 mil soldados Vindo aqui pra cima Tem 14 mil aqui Caralho A gente vai perder A gente vai perder Aqui bicho Esse cara tá vindo pra cá Esse cara tá vindo pra cá Vamos fazer o seguinte Sobe todo mundo aqui Sobe todo mundo aqui Mas a munidata Tem quantos dias de suprimento? 21 dias Sobe aqui também Esse cara aqui Vai embora Esse cara aqui Pica Porque é forte pra cacete Todo mundo sobe aqui Porque a gente vai apanhar Tem uns caras aqui Que vão só Só servir de bucha Mas a muni vem pra cá Mas e aí Vamos ver Esse cara tá vindo direto Pro castelo aqui Meu amigo A gente vai apanhar Deixa eu pegar esse cara aqui Marcha pra cá Com seus soldados Esse cara aqui Novato Marcha pra cá também Vamos lá Vamos defender Eu acho que a gente vai ter Mais gente do que ele Beleza Comércio total Olha lá O imperador É amigo da gente Beleza O que? Ganhamos prestígio? O que é isso? Obrigado pelo dinheiro Imperador Ô Imperador Obrigado pelo money Vamos ser amigo Dessa tribo aqui Pra poder pegar A ajuda deles Vamos adicionar Um rancho aqui Pra poder ganhar Bônus de Pocotó Sempre adiciona O rancho Para ganhar Bônus de Pocotó Gostei da fisionomia Desse cara aqui Vai fazer trabalho Aqui pra mim Vamos vir aqui Não tem como mexer Porque já estão fazendo Aqui né Aqui tem 4 mil soldados Vai demorar pra chegar Olha Não tá tão ruim não 9 mil soldados Vindo aqui Eu acho que antes Desses caras chegarem aqui A gente consegue brigar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Puts O Mazamune voltou Galera O Mazamune voltou Pra casa Acabou a comida Do Mazamune Ele voltou Beleza O cara perdeu Ali Não tem problema Perde aí Mas não tem problema Vamos atacar o cara Aqui com todos os lados Ok Recua Recua Sem medo Sem problema Boa Esse cara já era Esse cara tá fudido Eita mano O castelo O castelo Sofreu um ataque Sofreu um ataque De espião Aqui Ok Eu acho que eles não vão mais Ficar atacando a gente não Galera Vamos recuar Eu acho que acabou aqui Não acabou? Acabou O clã O clã deles não vai mais atacar a gente não Vamos recuperar o que é nosso aqui Eles estão indo atrás do que é deles A gente tá indo atrás do que é nosso Eles não vão mais atacar a gente não Caramba Mas tomaram uma surra também né Vamos fazer um trading town aqui Nível alto Vamos botar Esse Esse chief aqui Mó cara de velho da porra Deixa eu ver Diplomacia Eu acho que o clã hoje é meu amigo ainda né Eu posso negociar com a corte imperial Imperial court Olha só O que que eu ganho? Deixa eu mandar aqui Esse lord aqui O que que eu ganho? Eu não sei o que que eu ganho fazendo amizade com a corte imperial Doze meses Vamos mandar O clã rojo tá apanhando aqui ó Do clã Tokugawa Ah Eu nunca estive tão confortável na minha situação atual Esse cara não vai atacar a gente Ele vai ficar retomando Territórios que ele perdeu aqui E ele vai ficar Mandando os caras brigar aqui não é? Vamos botar um cara aqui Vamos lá Castor raid Perfeito Não pera aí Land holder Eloquência Vai você Pronto Já bota uns caras aqui Seis 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 Opa Tá faltando um bicho Vamos ver aqui Resistência Desastre Não pode ficar faltando ninguém não Tem que tá servindo Pessoal tem que servir a gente aqui Oito Nove Esse cara aqui Falta um maluco né Esse cara tá fazendo trabalho ali Não vale a pena Deixa eu vir aqui nos caras que tão servindo o Mazamune Acho que eu vou trocar uns caras Obviamente Só não vou tirar quem dá gunnery né Quem dá gunnery é o Sukeharu e o Mototoki Vamo lá Esse aqui pode tirar Pode botar on the offensive Vamo botar esse cara aqui Esse aqui pode tirar também Vamo colocar self defense E a gente tem uma defesa aqui Ahn Não peraí É self defense tá bom On the offensive Eu precisava de mais um Pra botar nível 5 Mas agora já era Esses caras são bons Vamo deixar do jeito que tá Esses caras do jeito que tá Tão muito bons Deixa eu ver Esse cara aqui Eu acho que eu posso Botar o próprio Lorde aqui Vai Não vai mudar O negócio Vou mudar aqui Se eu tirar aqui E botar o Lorde né Vamo vir aqui em cima Botar um cara aqui Pronto On the offensive Perfeito Agora que a gente tá na paz aqui Achou um negócio aqui Uma paz aqui Pra Pra chamar de nossa A gente pode atacar o inimigo aqui Já pode começar a mirar aqui ó Quantos soldados tem aqui Quatro mil Seis mil Seis mil Eu poderia já começar a mirar ali Tirar esse negócio aqui de defesa Remove Porque não vai adiantar de bosta nenhuma Aqui tem três mil Aqui tem mil e oitocentos Já prepara aqui Já militariza aqui ó Target Eu não vou colocar o Mazamune comigo Ou eu coloco Acho que eu vou colocar Vamo colocar vai Eu tenho mais soldado do que o inimigo tem Vamo lá Vamo preparar A gente só se defende Se o inimigo vier atacar de novo A gente se defende Não vale a pena ficar brigando com esses caras não São muito fortes cara O clã O clã Toyotomi vai ficar atacando a gente pra sempre Beleza Fizemos amizade com a tribo ali Beleza Tomamos aqui Ó Esses caras vêm pra cá Por que que esses caras estão Estão aqui? O que que eles estão tomando aqui da gente? Chapa caralho Vamo vir aqui Pegar essas tribos aqui Manda pra cá também Chapa pra cá Você vai embora cara Porra Enchendo o saco Vai embora Vamo vir aqui Será que ele vai encher o nosso saco Ou ele vai embora? Ele quer tomar o castelo pra ele É impressão minha Vamo embora Ah Vamo embora Vamo embora galera Tá Vamo embora Vamo embora também então Varda Retorna todo mundo Retorna todo mundo Sneak attack Ou employ Ahn Vamo dar um sneak attack Naquele castelo ali Que é o castelo Que a gente vai tentar tomar Vamo ver se o cara Vai conseguir fazer o plot Vai plotar Pronto Geral vaza Tamo feliz aqui Tamo vivo Tamo bem Eu vou tirar a defesa Esse castelo É muito bom pra defesa Mas eu vou tirar O que esse cara tá fazendo parada aqui? Ele vai ficar esperando o que? O maluco tá paradão ali O que será que ele tá fazendo? Esperando o reforço? Eu agora tô em dúvida Tô no alerta total aqui né Vai me atacar ou não? Vai ficar esperando o reforço 14 mil soldados 2 mil Tem 4 mil aqui Meus castelos tem 4.900 de vida 6 mil aqui O que esse cara vai ficar fazendo? O que será que eu tenho que fazer aqui? Me preocupar com o que aqui? Eu acho que ele vai Vamos mandar embora Acabou Acabou Ele ficou Boa Acabou Conseguimos fazer o inimigo vazar O clã rojo Chegou a 100 de confiança Vamos formar mais uma aliança Pronto Aliança com o clã rojo Somos amigos Somos amigos Amigos do peito Agora sim maluco Ataque aqui Eu vou atacar esses caras com Vou enfiar farinha no rabo deles Eu acho que eu deveria trocar a defesa pra ataque aqui Na real não Deixa essa montanha aqui A montanha é uma posição estratégica Ela tá do lado de uma base forte Então deixa do jeito que tá Não vou mexer em nada Eu tô ganhando mil e pouco De novo Vamos empregar um aleatório aqui Vamos lá Employ É tão bom quando a gente tem grana E o jogo colabora com Opa Caramba O cara sabotou o castelo O cara sabotou o castelo e não vai poder marchar por 80 e poucos dias Safado 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 Bom Vamos marchar com o que tem Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Quem vai marchar? Você Aqui não dá Aqui dá Aqui dá Aqui dá Aqui também Aqui também Peraí Não Peraí Masamune Quanto tempo vai levar pra ele marchar? 20 dias? 50? Só pra tomar um castelo Tá Dá pra ir Caralho Vamos lá Vamos lá Mestre de um olho só Porrada Mestre de um olho só Marcha com esse cara aqui Marcha pra cá Mestre de um olho só E os amigos Você Vem pra cá E o castle Will be mine Seu castelito Su castelito Será meu Senhor Tu castelito Será meu Senhor Vamos andar pra cá As tribos demoram a andar, né? Deixa eu ver 60 dias É Acho que ela chega Acho que ela chega Esse cara não vai conseguir marchar 80 dias Esse cara aqui Não sei se vale a pena mandar Esse aqui vale a pena Vamos ver se ele vai levar Tanto tempo pra chegar 100 dias Vai chegar Quem mais está marchando Aqui vai, aqui vai Falta botar esses dois caras Aqui pra ir também Vamos lá Meu Porradaria suprema A gente tem muito Caralho A gente tem muito Supply Por causa do Do cara Que eu coloquei Como Advisor Do clã, né? Perfeito Manda mais alguém? Não Manda só os pica Enquanto isso Deixa o pessoal Construindo Nos castelos Aqui Deixa eu ver aqui Honor Commendation Muita gente ganhou nível Masamune Ou humanitário Por quê? Eu vou pegar Mas por quê? Muita gente caiu na porrada E pegou nível Esse cara aqui É battle Batalha, né? Civil também, né? Eu quero Eu quero que esse cara ganhe Ele tem Interference Castle Raid Eu quero que ele ganhe Bônus de combate Vamos vir aqui Em Conselho de oficiais Eu poderia Botar mais um cara Aqui no assento, né? Eu queria muito Um cara que diminuísse O custo Da Esse aqui Perfeito Infraestrutura de defesa Que é caro pra caramba Vamos pegar aqui Uma política nova Sistema Gund Não quero Sistema postal Talvez ajude a gente A ganhar dinheiro Será que vale a pena Ficar com dinheiro negativo Só pra pegar o sistema postal? Equestrian Eu não tenho como pegar ainda Temple donation Eu não tenho como pegar Training grounds Aumentar o limite Do training grounds É bom Vai aumentar a quantidade De soldado Que a gente tem Easy commerce Vai aumentar também O dinheiro Vamos pegar Deixa eu ver Vamos pegar Três aleatórios Aqui neutro Pra poder ganhar bônus Easy commerce É muito útil pra gente Standing army É legal Mas só depois Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente Chega no inimigo lá Cai na porrada lá Tem uns caras vindo aqui Pra defender Com o Mazamune Eu confio que a gente ganha O cara tá doente Tá fraquejando O cara quer servir Nosso clã Perfeito Vamos lá Pode servir o clã O cara quer O que ele vai pedir O que ele vai pedir Ele quer ser land Land holder Numa região Aqui Aqui Vou colocar ele aqui Pronto Vai ficar nessa terra Aqui Ah O sneak attack Do cara falhou É meio óbvio Esses sneak attacks Sempre dão errado Eu cansei De fazer sneak attack Fracassado Nunca dá certo O maluco Ele sempre se defende A gente nunca consegue Ferir o cara Eu acho que Pra dar um sneak attack Bom Precisa de um castelo Inteiro Plot Um castelo inteiro Que vai Que vai ter bônus De plot Reinforce Eu quero ajuda Aqui Mogami Ajuda nós Aqui Com os soldadinhos Aqui Vamos fazer Diplomacia Com os Mogami Vamos mandar Mediar aqui O próprio Masamune Vai lá Masamune Faz amizade Com o titio Aqui Acho que é bom Fazer um rojo Também Senão eles vão Atacar a gente Eventualmente Aliança 11 meses Vamos mandar Alguém pra mediar Pronto Vai lá Pronto Vai levar Quanto tempo Deixa eu ver 8 9 Perfeito Perfeito Diplomacia É importantíssimo Aqui tem gente Suficiente Vindo pra cá Pra tomar Aquele castelo Daqui a pouco A gente vai Marchar Com esses caras Deixa eu ver Um negócio Esse cara Aqui é um Atendante Até que bom Vamos colocar Esse cara Aqui Mesmo ele tendo A lealdade Baixa Talvez ele Lute bem Construção Civil Não sei se Vale a pena Botar esse cara Aqui Ah Esse aqui Tem castor Rage Vamos colocar Aqui Pronto Colocamos Aqui uns Caras A porradaria Vai estancar Da próxima Deixa eu ver Aqui Dominion 77 99 66 55 55 66 66 Aqui Colocar um Aleatório Aqui Vamos colocar O próprio Lord Aqui Vai Porque esse Lugar Já tá Com a Construção Feita Já 55 68 Tá faltando Gente Aqui E esse Cara tá Ocupando Uns espaços Bons Aqui Civil Construction Não sei se Vale a pena Vamos colocar Vamos colocar Uns caras Aqui Pra Já Construir Aqui Olho De Águia Aqui Pra Proteger Pronto Já Coloca Aqui Vamos Vamos colocar O Lord Com mais Uma Região Aqui Pra Ele Vão Ter Que Ter Lugares Assim Pra A gente Conseguir Construir Ah Aqui Já tá Construído Bota O Lord Os lugares Que já Tem gente Construída É Bom Colocar O Lord 8 8 8 8 5 Beleza Beleza Não tem mais nada pra fazer aqui Quando eu tiver grana Eu não vou ficar fazendo província Tá Eu acabei de perceber uma parada A província é mó chato de gerir E não dá muita grana Quanto a gente espera que dê Então Quando eu tiver mais grana Eu vou lá e faço a província Por enquanto não vale a pena não Vamos deixar os caras indo lá Tretar aqui Porradaria Vai na frente Destrói as unidades inimigas Falta pouco aqui Aqui eu tenho mil Uma tribo aqui pra vir pra cima Quando eu tomar toda essa região aqui Eu vou fazer uma província Vou deixar os caras governando Olha Mais um templo galera Pra espalhar a palavra de Deus aqui Mais um templo Vamos fazer Pronto Vai lá velho Nossa O templo dá dinheiro pra nós Cara É Dinheiro Esse cara já tá marchando né Onde então Onde é que tá o Mazamune Tá no meio do caminho aqui Não tá É Tá aqui No meio do caminho Vamos lá Vamos quebrar esse clã na porrada Os O O exército de titio Tá acabando com o maluco aqui Beleza Recua Destrói o cara Pra gente tretar É nosso O cara tá correndo aqui Se fodeu Extrair Vamos extrair o cara do castelo daqui Vale a pena Aham Easy Commerce Nosso dinheiro vai pra 800 agora Nossa Isso é bom demais Cara Beleza Segura aqui O cara se fodeu aqui Beleza Os caras tão recuando Não tem problema Tá ficando só a gente Aham Vamos batalhar aqui com ele Sete contra dois Hahaha Ai cara Tá sendo Tá sendo uma ajudaria triste Não tá Ai cara Que tristeza Ah Deixa eu ver Você vem pra cá Esses fraquinhos aqui Ó E você pra cá Vamos lá Eu quero Eu quero caras que dê confusão Que tenham confuse É um status que eu queria ter na batalha Talvez o único status que me interesse é dar dano no inimigo Confusão Buffar ataque Confusão Buffar ataque E dar dano no inimigo São os status que eu quero O Nobunaga tem um que é muito bom Que é Awakening Que dá dano e defesa Um dos melhores status do Buffs do jogo E dar status Rompado pra cacete Beleza Estamos acabando com o inimigo aqui Vamos acabar com o disengage dele Caraca Esse cara não para de jogar Para de jogar sozinho Porra Que é isso Tá bom Tá bom O bicho O cara tem toda hora a visão Que ele vai fazer Mosquete Toma Mil e pouco First broad Chegamos aqui no Fresh broad Aqui Acabemos com o inimigo Vamos vir pra cá Meu Vem pra cá Chacho de cavalaria Beleza Ó o maluco dando a volta Eita Toda hora Cerca o cara aqui Pronto Cerca o cara aqui Ocupamos e pensamos Desgraçado Eu acho Pronto Ocupou e pensou O cara Já era Não tenha misericórdia Serve quem usa pelos dois lados Bota no ouvido Bota atrás Bota na frente Mata todo mundo na porrada Destruição total Capturamos o cara Oh Talvez eu vá até o final Dessa campanha Eu tô aqui Eu tô aqui pensando A campanha do Masamuni Date Ela talvez seja a campanha Que vale a pena ir até o final A do Shimazo Era muito chata Mas essa Mas essa daqui Talvez valha a pena Prendemos o cara Já era Tá morto aqui Acabamos com todo mundo aqui Beleza Ganhamos Sem misericórdia Esmagamos um clã adversário O que faremos com os oficiais capturados? Empregar Não pode me servir Tá bom Então vai embora Eu realmente preciso de gente Que me sirva Se ele foi honrado Pra não aceitar Ele vai ser útil Na longa Na longa jornada E teremos Deixa eu ver aqui Quem é que tá morrendo aqui? Vai embora Vai embora Porque você não vai conseguir Nossa, olha o caminho Que o cara vai ter que fazer Pra voltar Vai embora Vai embora Esse aqui 23 dias Vai embora também Eu não quero tribo Morrendo aqui Perdendo lealdade À toa É nosso aqui O castelo Opa Clear farmlands Vamos fazer aqui Ih, não tem ninguém Pra fazer, droga Os caras tão lutando Daqui a pouco a gente faz Esse cara aqui Vamos ficar aqui Porque quando a gente Tomar o castelo Mais uma batalha Vamos lá Ah, não precisa batalhar não Briga Não precisa batalhar não Cai na porrada aí Cai de pau Em cima do maluco aí Vai lá Mazamune Porrada Eles acabaram com o cara O castelo é nosso Our castle The castle is ours Vai embora todo mundo Perfeito Não precisei voltar Todo aquele caminho lá A missão de extração falhou Porque a gente tomou o castelo Ok Bom Tomamos um castelo Cercamos os nossos titios aqui O nosso titio do Clamogami Vamos vir aqui em dominion Quem nós vamos dar Essa terra aqui Você não é confiável Você é O corajoso em batalha Ele tem gunnery Vamos lá Não tem problema Vamos dar terra pra ele Ele não serviu bem Até agora Não tem problema Construção civil Bota esse Esse cara aqui Tá fazendo uma parada Substituto Self defense On the offensive Vamos colocar todo mundo Que tava com o Mazamune aqui Vamos colocar todo mundo Tá com o Mazamune aqui Todo mundo que tá com o Mazamune Tem lealdade baixa Por quê? É esquisito Não é? Tem uns caras Que eu não quero trocar Tem uns caras Que eu não quero trocar Deixa eu ver Se eu posso fazer Uma parada aqui Eu acho que eu vou voltar Eu tirei um cara Que dá gunnery aqui O ponto de Que eu fiquei aqui Eu continuo com O 3 de gunnery Na hora de batalhar Eu espero que isso Não faça diferença Construção civil Esse cara tá ocupado Contra-ataque Castle raid Porra Porra A lealdade De uns caras Tá indo pro cacete Aqui Bicho Deixa eu vir aqui Eu vou colocar de volta O cara que tem gunnery Na moral Cadê gunnery? Esse cara Esse cara aqui Tá com uma lupa ali Vamos colocar esse cara E vamos colocar Esse cara aqui também Não, peraí O que eu botei Tá do outro lado Vai ficar lá Não tem como trocar Não Tem uns caras Que não tem como trocar Nem adianta Deixa eu vir aqui Eu posso fazer O shooting gallery Mas eu não tenho Lorde nenhum Capaz de fazer No momento Essas construções aqui Já já Eu vou destruir Meu inimigo ali Aqui eu já posso marchar O foda de marchar Assim que a gente conquista É que a gente vai apanhar O foda que Vai faltar gente Os caras vão se recuperar Eventualmente A gente vai acabar Apanhando Não é? O que que tá acontecendo aqui? Ah, eles tão tomando Territórios aqui O clã Tokugawa Tá subindo aqui Galera Tá tomando Os territórios Do Hideyoshi É uma ótima hora Pra eu me aproveitar Disso e subir Seria Deveras interessante Eu me aproveitar Disso aqui Aumentar A A alimentação Do clã Melhorar As paradas Talvez fosse Uma boa ideia Não já dá Pra pegar Isso aqui Não dá ainda Eles tão fazendo Goodwill Território Blá 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 Não vai dar Deixa eu ver Um negócio aqui Eu queria muito Trocar os caras Das terras Que não precisa Mais de gente Deixa eu ver Peraí Dá pra dar trance? Deixa eu ver aqui Acho que dá pra dar trance Deixa eu ver Quem aqui já Vem pra cá Pronto Bota uns caras Aqui Nos lugares Que eles já Trabalharam Troca Vamos vir aqui Transfer De novo Os lugares Que já estão Desenvolvidos A gente dá trance Esse cara Aqui Vem trabalhar Aqui Esse cara Aqui Vem trabalhar Aqui Pronto Dos lugares Que não tem Ninguém ali Não precisa Porque já Tá desenvolvido Deixa eu ver Aqui Transfer Aqui não tem O que fazer Aqui não tem O que fazer Já tá desenvolvido Os lugares Também Aqui Tecnicamente Eu não preciso Fazer nada Não Parece que tem Uma outra região Que é bom ter gente Né Deixa eu botar O próprio Lorde Aqui Vamos botar O próprio Lorde Aqui Pra ele Defender Essas regiões Aqui É a melhor Coisa que a gente Pode fazer Beleza Quando tem a opção De Lorde Dominion É melhor Deixar o cara Fazer Aqui já Tá desenvolvido Justamente Mas não Tá nos lugares Em que o cara Em que o cara Precisa de gente Né Aqui eu preciso Colocar um cara Aqui pra Trabalhar com você Pera aí Acho que já tá bom Não vou fazer mais nada Não Acho que Aqui nesse lugar Aqui já tá tudo Tranquilo Mas precisa desenvolver Essa merda aqui Vamos ver Colocar o próprio Cara Lorde Bota o próprio Cara aqui Quando eu tiver gente Pra lutar aqui Eu troco Então eu vim aqui Com o Mazamune Eu preciso de alguém Que buffe ele Não tem Beleza Vamos esperar um tempo Mas vamos precisar De gente Deixa eu ver Se dá pra extrair Gente daqui Colbert Ops Incitar Arrasar Vamos aleijar O território Dos caras Aqui Low Por que que é low A chance Hein Ah é porque Esses caras Não são bons Né Em Covent Ops O pessoal Que é bom Em Covent Ops É aqui em cima Né Deixa eu ver Ah lá Rumor Tem como tirar Um cara daqui Ó Alta Vamos tirar Esse cara Dali Chance de sucesso Vamos lá Pronto Vamos tirar O cara Já faz um rumor Aqui Vamos fazer Os templos Bonitinho Repara os urgentes Vou fazer Vou fazer Porque a gente precisa Encher a vida Do castelo Não tem como Não fazer isso Ah Destruir É muito útil Pra acabar Com o cara ali Aqui tem 5 mil soldados Será que tem comida Pra ir até lá Vai ser difícil Acho que Não vamos ter como Conquistar Ah O que esse cara Tá fazendo aqui Bicho Ele tá até agora Ocupando esse território Aqui que ficou pra mim É engraçado Que tenha ficado pra mim Foi até sem querer Beleza Reparamos as muralhas Aqui Acho que a gente Vai reparar Até rápido Vamos vir aqui Town Facility Tem até uma Foundry Aqui Vamos aproveitar Que tem uma Foundry Vamos fazer Ataque Aproveita Que tem uma Fábrica Aqui Aproveita E já bota Pra atacar Deixa eu Vim aqui Honor Commendation O velho Podnível Vamos vir aqui Pegar Esses caras Que tem pouca Pouco bônus Aqui Vai acabar Eventualmente Não vai Vamos melhorar A honra Dos caras Aqui Mas acho que vai acabar Gunnery Esse cara Tá muito forte Eu quero que esses caras Fiquem comigo até o final Não quero que ninguém morra Ninguém vai embora Eu quero que esses caras Lutem até o final Aqui no nosso plan Eu tô ganhando Uma grana boa Eu acho que já tá na hora De pegar o Postal System Vamos pegar Por que que eu vou tá Pegando o Postal System? Pra gente poder Justamente Ganhar Ganhar o bônus De Alcance Com o nosso O nosso clã Né? Nossa província Pra não precisar Fazer Dividir o nosso Território todo O sistema Postal Faz isso A gente não precisa O que que é isso aqui? Ah um porto Velho Caralho A gente pode ter um porto Agora Vamos avançar O máximo que der Aqui Nosso dinheiro Vai dar uma diminuída Agora tá We don't have a choice We don't have a choice Now Nosso dinheiro Vai dar uma diminuída Feia agora Não tem nada Que a gente Possa fazer Meio que Com a diminuída Na nossa grana Vamos ver se dá Pra colocar um Lorde Aqui Esse cara Tá trabalhando Eu não vou colocar Esse cara não Vamos deixar O cara na boa Ali Sozinho Vamos vir aqui Dá pra colocar Agora Dá pra colocar Agora Agora tem um cara De construção civil Aqui E tem um Gunner Em nível alto Relativamente alto O Mazamune Não ficou fraco O que o Mazamune Não pode É ficar fraco Nessas trocas De personagem De território Pra território Né Eu quero Eu quero muito Atacar Aqui Será que seria Inteligente Marcar Aqui Marcar De novo Deixa eu ver Eu não preciso Militarizar Todos os castelos Eu posso Militarizar Apenas os castelos Que vão chegar Aqui Deixa eu ver Acredito Que esses São os únicos Que vão precisar Vamos lá Vamos atacar Os caras Não tem nem soldado Lá Já já A gente recupera A grana Da diplomacia Né Que a gente Tá fazendo Também Destroy Não tem grana Eita Morreu um cara Ah Tristeza Porra Morreu um cara Velho Monetou Que rarada Morreu Aí é foda Ele era daqui Não era Não Não era daqui Não Deixa eu ver Era da onde Esse cara Ele era de um Desses De onde É esse Ah Ele era daqui O cara Morreu Bicho Vamos colocar O próprio Lorde Aqui Beleza 7 7 Tranquilo Tranquilaço O foda É O foda É conseguir Acabar com os Caras Rápido 30 dias Daquela vez O cara Prejudicou Nossa marcha Mas agora Não vai prejudicar Não Agora ele tá Fudido 10 dias Beleza Fizemos o cara Vim pra gente E aí Ué Não vai ter Não vai ter O objetivo De chamar O cara Beleza Postal System Ah lá Resolvemos Galera Resolvemos O problema Agora o range Chegou aqui Agora a gente Tem range Agora Perfeito Arrasar Vamos arrasar Aqui A gente faz Um porto Tá faltando Dinheiro Arrasar Seria muito Importante Pra diminuir Os soldados Do cara Vamos fazer Isso É mais perigoso Os soldados Do Toyotomi Ali do que Qualquer outra Coisa É melhor arrasar E acabar com eles De uma vez Beleza Aqui Aqui já foi Aqui falta Dois dias Pronto Vamos ver Os lugares Aqui Um Aqui falta Também Já vamos mandar Esse cara Aqui lá pra cima Foi aqui Que eu marquei Com o target Acho que foi 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 bem ali Eu tô viajando Pensei que fosse O outro lado Mas foi esse aqui Vamos lá Porradaria Esse cara é fraco Não tem soldado Pra lutar Do lado dele Não Vamos lá O Mazamune Está Pronto Não tá pronto Ainda Vamos ver Aqui Aqui falta Cinco dias Cinco Três Dois Um Vai Pronto GG Nem vou pedir ajuda Toda essa ilha Será minha Galera Toda esta ilha Will be mine Falta Ah Falta marchar Esse cara Aqui também Tinha me esquecido Desse rapaz Aqui Eu posso Vim pra cá Posso Mas vou Vim pra cá Todos eles Têm pelo menos Um bônus Com cavalinho Mesmo eu Não tendo Pego Feito Nenhum prédio Que bufa Isso O suficiente Pra usar Um cavalinho Eles tem Ah Tem esse cara Aqui também Tinha que marchar Será que é uma ideia Boa marchar Com esse cara Aqui Talvez eu não Vai marchar Com esse cara Aqui É arriscado Tirar essa tropa Daqui É arriscado Então eu vou Deixar aqui Ah lá Com o clã Amizade com o clã Rojo Chegou em 100 Deixa eu ver Aqui Quanto tempo Vai durar Nossa amizade Com eles Deixa eu ver Aqui Negociar Três meses Já Mediar Ah Não Reinforcement Vamos guardar Os pontos De amizade Com eles Pra gente Poder Usar depois A nosso favor É a melhor coisa Que a gente pode fazer É ótimo É ótimo Ter pontos De amizade Aqui Beleza Arrasamos ali Tinham 10 mil Agora diminuiu O número De soldados O que que dá Pra fazer Na corte imperial Falta um mês Vamos ver Tô curioso Ocupa Ocupa Essas ocupações São sempre chatas Né Mas vamos lá Eita Uma chuva Trouxe uma inundação Ah não Cara Pegou várias terras Dos meus personagens Beleza O cara diminuiu Os desastres Ali Ai Cacete Vamos precisar De dinheiro Galera Clã Mogami Chegou a 100 Reinforcement Vem pra cá Mogami Me ajuda Ataca aqui O que que será Que vai acontecer Agora que a gente Teve problema De chuva Aqui Eita Começou O Rio Começou a dar Merda Aqui Vem você Aqui Capitão Resolve Essa merda Aqui Se não Resolver Vai dar Revolta Esses desastres Naturais São um baita De um problema Agora eu vou ter Que guardar Dinheiro Porque se não Eu tô ferrado Aqui Servir Esse cara Quer me servir Deixa eu ver Olá João Goto Incitar Quanto que Se não Incitar Aqui Ah mano Eu tenho que Continuar sabotando O caçado do cara Senão Senão Eu vou perder Grana Já já Vai virar Um mês Eu vou ganhar Mais 600 Então não tem Problema Gastar dinheiro Com isso Eu acho Beleza O cara Ativou Impregnable Ingravidável Ingravidável Diminui o dano Que a gente dá Na muralha Vamos vir aqui Em Extract Vamos extrair O cara Aqui Consentir Eu não quero Que Esse cara Que morra Beleza Estamos atacando Aqui com Uma força Gigantesca Caraca Destruímos O rice Dealer Mano Olha lá Incitamos A terra Toda Do maluco Ali Beleza Restauramos Ali o rio Que tava Danificado Sabe Uma coisa Legal Isso aqui É muito Legal Tem realmente Um rio Aqui Galera Tá vendo O cara Realmente Ajudou Um rio Aqui Não é Só Uma parada Aleatória Tipo Ah Um templo Um lugar Aleatório Precisa De ajuda Não Realmente Tem um rio Ali Ele realmente Ajudou Um rio Que tava Precisando Ali De De Contenção No negócio Eu acho Que eu vou Tomar Os dois Castelos Pra mim Aqui É uma pena Eu ter Que destruir O training Grounds Do maluco Beleza Volta Não tem Problema Não Recua Agora Os caras Vão Sair Daqui Pronto Pensamos O idiota Tá Ele tá Na defensiva Em relação A extração Você não Quer vir Cara Por que Que você Não quer Vim Você Quer Governar Um castelo Pronto Olha lá Qualquer castelo Por 20 anos Vai lá Pronto Ele abandonou O mestre dele Tá com a gente Agora Ganhei Lealdade Pra caralho Com isso Derrota O maluco Aê Acabamos Com o cara Vamos Vim aqui Esse cara Aqui eu acho Que é uma boa Recuar 800 Tchau Boa Capturamos Um castelo É o fim Desses inimigos Aqui Cara A ajuda Do clã Mogami Com a ajuda Do clã Mogami A gente conseguiu Destruir o cara Servir Tem um cara Que querendo servir Pronto Conseguimos Olha Conforme A gente vai Ficando forte Os caras Vão aceitando Servir Vamos vir aqui Dominion Esse cara Ficou Com o castelo Interessante Ele não Quis ir embora Ele ficou Com o castelo Pra ele Não tem problema Não Ele queria Isso Pra manter A lealdade Pra mim Tá tudo Bem Deixa eu ver Aqui Mazamune O que o jogo Tá falando Pra eu Colocar um Cara Aqui Deixa eu ver Impregnable Civil Construction Vamos botar Esse cara Aqui Construção Civil Vai ajudar Muito mais A gente Isso aqui Eficiência 30% Queria construir Um templo Aqui Pra ganhar Grana Será que vale A pena Vender Comida Ó os cara Que ganharam Honra Aqui Vamos botar Honra Nesse maluco Aqui Esse cara Tá fazendo Poverty Ops E tá ajudando Pra caramba Né Esse cara Também Tá ajudando Ok Aumentar A lealdade Dos caboclo É importante Trade Vender Eu tenho Muita comida Treasure Dá pra comprar Tesouro Tudo caro Vamos guardar A grana Pra comprar Um ou outro Tesouro Talvez seja Útil Beleza Conseguimos Atir Ai ai Mais labor Vamos Renovar A aliança Com o clã Rojo Here Say Galera Clã Toyotomi Vamos ver É importante Kanbei Kuroda Muda Seu nome Para Josui Kuroda Como Mestre Tático De Hideyoshi Kanbei Yoshitaka Kuroda Contribuiu Muito Pela Conquista Do Homem Pelo Seu Sucesso No Entanto Isso Fazia Com Que Ele Fosse Invejado Por Outros Oficiais Eu Eu Ligo Para O que Os Outros Pensam De Mim O Que É Importante Para Mim É Ter Uma Mente Clara Como Água Mais Mais ou Menos Neste Período Kanbei Entrou Numa Vida Monástica E Pegou Tomou O Nome De Josui Ensei Que Incorporou Características De Puro E Como Água Embora Ele Fosse Antes Um Cristão Que Tivesse O Nome De Batismo De Simeão Ele Pode Ter Atingido O Estado De Clareza Como Água Nos Seus Dias Mais Tardios É Dito Que A Forma Da Água É Um Produto Das Circunstâncias E Se As Circunstâncias E Se As Circunstâncias Fizerem Com Que Eu Veja Alguém Competente Como Hideyoshi Quiserem Que Alguém Competente Seja Hideyoshi Não Tem Dúvida De Que Isso Vai Acontecer Mesmo Depois De Se Tornar Um Monge Kanbei Ou Josui Se Manteve Forte Em Suas Ambições Carai Do Lado Do Hideyoshi Tem Umas Pessoas De Gênio Muito Forte Do 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 Tokugawa Tem Pessoas Muito Inteligentes Muito É Uns Caras Muito Engenhoso Sabe Vamos Fazer Um Porto Aqui Para Conseguir Grana Bota Esse Merda Aqui Vai Lá Fazer O Porto Um Templo Deixa eu Ver Eu Não Tenho Grana Mas Eu Posso Colocar Uns Caras Para Fazer Depois Beleza Acabamos Com o Cara Aqui Dá Para Atacar Aqui Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver Se Dá Para Atacar Esse Maluco Aqui Aqui Tem Mil Soldados Da Tribo 1500 Deixa Eu Ver Talvez Seja Bom Mandar Uns Caras Aqui Talvez Não Seja Possível Tomar Essa Tribo Só Na Força Tomar Esse Lançou Na Força Bruta Vamos Ver Vamos Ver Ah Tá Ocupando Aqui Ainda Talvez Não Seja Possível Esse Cara Aqui Volta Volta Porque Você Tá Com Poucos Soldados Aqui Volta Que Você Não Vai Ser De Ajuda Nenhuma Aqui Aqui Não Tem Muito O Fazer Né Transferir Soldado Da Daqui Pra Lá Não Vai Rolar Aqui Tá Full Aqui Tá Quase Full Deixa Eu Ver Aqui Tá Quase Completando Aqui Tá Posso Transferir Deixa Ver Isso Aqui Vem Pra Cá Perfeito Vai Ter Sempre Uma Província Que Vai Ficar Tipo Uma Província Desfalcada Mas É Importante Que Fique Assim Deixa Eu Ver Aqui Eu Não Sei Se É Uma Boa Aqui Logo Na Fronteira Talvez Não Sei Olha Vamos Andar Pra Cá Vamos Andar Pra Cá Né Pra Desenvolver O Condado Ali Se Se Não Desenvolve O Lugar Ali Esse Cara Aqui Pode Ficar O Lord Pode Ficar Como Como Líder Aqui Pronto Aqui Em cima Já Tá Full Aqui Vamos Ver Se Vai Dar Aqui Pra Tomar Se Não Dá Pra Tomar Ah Não Vai Dar Galera Ele Acabou De Recuperar Os Soldados Aqui Vamos Recuar Tchau Vamos Recuar Não Vale A Pena Bom Deixamos O Clã Todo Fudido Aqui Com Apenas Uma Província E Bom Galera Eu Vou Encerrar Por Aqui No Próximo Episódio A Gente Vai Tomar Esses Castelo Aqui Vai Comer O Rabo Desses Caras Talvez A A Gente Suba Aqui Tá Pro Palácio Do Kuyama Não Sei Se Vale A Pena Tomar Essa Província Aqui Talvez Vale A Pena Vassalar Esses Caras Aqui E O Norte Do Japão Tiver A Unidade Aqui Eu Vou Uma Vez Que Eu Tomar Essa Região Aqui E Provavelmente A Outra 16 De 26 Castelos Eu Vou Simplesmente Tentar Assimilar O Clã Dos Outros Provavelmente Eu Vou Ter Que Destruir Esse Maluco Aqui Que É Fraco Esse Cara Aqui E Depois Assimilar O Clã Mogami Porque Senão A Gente Vai Ficar Nesse Dilema Aqui Talvez Brigar Contra O Aliado Do Clã Mogami Seja Interessante Pra Nós Fui